Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá me vendo aí do outro lado, né? Aqui pra mim é um bom dia. Tá tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor por mais um dia que se inicia. Aqui comigo tá tudo bem com a graça e permissão de Deus. E eu vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Vou iniciar agora um vlog com vocês de um kit que eu quero fazer de jogo de banheiro. Eu estava pensativa em fazer alguns jogos de banheiro porque eu só fiz aqueles três kits lavabo, né? E eu não tenho jogo de banheiro. E eu peguei e fui mexer na minha caixinha de bases. E eu achei essas bases aqui, gente. Já tem um bom tempo que eu fiz ela, mas muito tempo mesmo. E eu gostei dessas cores e vou reproduzir um jogo de banheiro nessas bases. O verdinho eu tenho certeza que é o gramado. E esse aqui da florzinha, ele é da Soberano. Eu não sei o nome, tá, gente? As meninas que trabalham com Soberano aí, se souber o nome desse mesclado e quiser deixar aqui nos comentários pra ajudar as amigas, eu sou eternamente grata, tá? Tem muitos anos que eu comprei dois multicolor da Soberano e já acabaram faz tempo e eu não lembro, tá? Desculpem, mas eu não lembro. Enfim, tô aqui com as bases, ó. Uma com três square, outra com dois, que será a tampinha do vaso, e outra com dois com tapetinho. Eu separei aqui os fios que eu vou estar usando. Vou fazer um joguinho mais delicado, tá? Eu tava apreensiva em fazer jogos de banheiro por conta das cores. Jogo de banheiro muito colorido, não é tão fácil de vender. Então, eu tava pensando nas cores, mas confesso pra vocês que eu não tava conseguindo pensar em alguma cor. Tinha pensado em vermelho com marrom, depois pensei em cru com marrom, enfim. Aí, eu mexendo na caixinha, achei essas bases. Então, como ela já tá com uma cor pré-definida, eu vou ir pra ela. Tem dia que a gente não tá com tanta inspiração, mas precisa trabalhar, porque é mais um dia preparado pro Senhor, pra que a gente corra atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Ele me deu saúde, ele me deu mais esse dia, então, vamos trabalhar, né, gente? Então, eu separei aqui o barbante cru. Eu só tenho esse big cone, tá? Não tenho sobras. E separei essas duas sobras aqui. Que é o salmão, e esse aqui, que é o caramelo, tá? Todos os fios seis. O cru, eu já tinha usado pra fazer aquele tapete redondo, que é um vídeo anterior a esse, que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou usar essas três cores. Minha agulhinha 3,5 da Círculo. E a minha tesourinha. Então, eu vou iniciar agora. Tenho dois modelos em mente, mas não sei qual que eu vou fazer. Vou definir agora, na hora que eu começar. Porque eu quero fazer um modelo que seja rápido, mas que seja também econômico. Pra que os fios que eu tenho dê. Porque esse aqui eu tenho outro fechado, mas esse eu não tenho. Então, eu preciso que esses fios dê pra fazer esse joguinho. Então, se você tá no mesmo dilema que eu, quer confeccionar peças, não sabe se o fio vai dar, fica comigo aqui nesse vídeo. Durante o vídeo, eu vou explicando pra vocês o que eu tô fazendo, qual modelo que eu escolhi, tá? E depois eu vou passar a quantidade de fios. Eu já pesei os fios pra falar certinho quanto que eu gastei de cada fio. Vou passar a medida, tudo bem certinho pra vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou lá crochetar um pouco. Dá início. Tá um dia lindo, ensolarado por aqui. Agora, é sete e meia da manhã. E eu vou iniciar esse joguinho. Depois, durante o meu dia, eu venho trazendo pra vocês como que tá a evolução dele, tá bom? Então, bora lá crochetar. Oi, gente. Voltei pra atualizar vocês de como tá a produção aqui. E vou mostrar o que eu consegui fazer na parte da manhã, tá? Agora já é de tarde aqui. Eu vou descansar um pouquinho, depois vou pegar de novo. Mas quis mostrar pra vocês como que tá o processo. A cor cru, ó, usou muito pouco. Aqui o caramelo, ó. Tem bastante, que eu vou fazer o bico agora. E aqui o salmão, tá? Eu creio que vai dar pra fazer os picô ainda com esse tanto que tem aqui. Ó, que delicado que tá ficando, gente. Gostei bastante da combinação. Então, ó, aqui a tampa do vaso. O pé de vaso eu fiz tapetinho, tá? Não fiz encaixe. E aqui o tapetinho normal. Eu fiz aqui, ó, o modelo da Janine Freitas. Claro, né? Que eu tô apaixonada por esse jeito que eu tô fazendo aqui. Acho que fica bem bonito. Fiz duas no cru, duas no salmão, três no caramelo. Aí aqui as carreirinhas de bloquinho, ó. Fiz uma no salmão, uma no cru e uma no salmão, tá? Igualzinho. Esse está igualzinho a videoaula, tá? Porque ele tá em square também. Então, tá idêntico. A única diferença até agora é que eu fiz uma correntinha de intervalo, né? Pra quem tá chegando agora e não sabe. Lá no passo a passo ela faz com duas correntinhas de intervalo. Eu faço com apenas uma, tá? Na peça inteira só tem uma correntinha de intervalo. Aí agora eu vou começar a parte do bico. Nas três peças. E quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Provavelmente só amanhã. Mas já tá bem adiantado. Tudo arrematado, ó. O de três, ó. Tudo arrematado, tudo prontinho. Aí agora só ficou mais uma volta de bloquinho, tá? Que eu faço mais uma. Eu não faço só três. Lá na videoaula é só três. Eu faço mais uma. E o bico de acabamento. E a telinha também, né? Da tampinha do vaso. Então, é isso, pessoal. Vou lá crochetar mais um pouquinho. E quando eu finalizar todo esse lindo jogo, eu volto aqui com vocês. Oi, gente. Bom dia pra vocês de novo. Que por aqui já é outro dia. Bem cedinho. Acordei bem cedo hoje. E já vim aqui gravar com vocês. Pra mostrar a lindeza pronta. Gente, confesso pra vocês que eu amei. Já dá pra vocês verem aí como ficou bonita a combinação, né? Eu terminei ontem à noite mesmo. Eu fiquei até quase meia-noite assistindo televisão. E aí eu peguei e fui fazer no acabamento, né? Gente, ficou muito lindo. E pra honra e glória do Senhor, meus fios deu e ainda sobrou. Olha só. Eu vou passar pra vocês certinho quanto que eu gastei de cada material. Quanto que ficou pesando. Quanto que ficou medindo. Tudo bem certinho, tá? Fica aí comigo. Não sai do vídeo pra você não perder nada. Porque a gente tendo em mãos a quantidade que usa pra fazer desse jeitinho que a Lia faz aqui. Você pode pegar os seus cones aí e brincar à vontade, né? Você vai só pesando pra ver se dá. E faz os seus joguinhos de banheiro, tá bom? Então, já mostrei pra vocês. Ó, o salmão sobrou bem pouquinho. O caramelo sobrou um pouco mais. Mas como eu disse pra vocês, eu tinha um fechado desse, né? O salmão que eu não tinha. E o cru, né? Claro, eu tô com big cone e nem aparece. Mas eu usei bem pouco pra fazer esse jogo, tá? Agora eu vou ajeitar tudo aqui pra gente pesar. E depois eu vou abrir as pecinhas pra passar todas as informações. Prontinho, pessoal. Já coloquei minha balancinha aqui. Vou colocar um caderno pra que a gente pese certinho. Então, vamos lá. Vou começar pelo tapete, tá? Tapete da pia. 309 gramas. Agora a tampa do vaso. 306 gramas. E agora o tapete de vaso. 264 gramas. Agora vamos ver todo mundo junto. 878 gramas. Então, gente, 878 gramas. Desculpa, gente. Por três peças feitas com sobras. É bem lucrativo, né? Sobras de cone, né? Não é aquelas sobrinhas pequenas que a gente deixa lá. São do cone. Então, é um material que você usou pra um trabalho e ainda ficou um pouco no cone. E você consegue confeccionar um jogo de banheiro lindo desse. Eu acho incrível. Agora eu vou abrir as pecinhas pra gente ver bem de pertinho. E eu tá passando todos os detalhes pra vocês. Eu vou começar abrindo o tapete de pia, tá? Olha que lindo, gente. Não, eu tô apaixonada por essa combinação aqui que eu inventei. Gente, fica muito bonito. Vamos lá. As medidas primeiro, antes que eu esqueça. O tapete ficou medindo 62 por 45, tá? Lembrando que é jogo de banheiro compacto, né? Pra cliente ele é compacto porque ele é pequeno. Pra nós crocheteiras, econômico, né? Porque usa pouco material. Mas, gente, de modelo simples não tem nada. Porque olha só que luxo que fica. Eu não coloquei a etiqueta ainda, tá? Só coloquei na tampa do vaso. Mas eu já quis trazer pra vocês porque eu vou ter que dar uma saidinha e depois enrola. E eu acabo esquecendo de gravar essas peças com tempo. Pra poder conversar direitinho com vocês. Passar os detalhes e não esquecer de nada. Então, a etiqueta é o de menos. Depois eu vou colocar. Gente, modelo Janine Freitas. Mais vendido, tá? Como eu disse antes, eu trabalho com uma correntinha. Não trabalho com duas. Fiz uma carreira a mais de bloquinho. O bico tudo igual. A única diferença é que eu faço ponto alto pegado por... Ponto baixo alongado, tá? Pego por trás. Pra dar esse efeito aqui, tá? De vezinho. É a única diferença. Trabalhei o square, duas cru, duas salmão, três no caramelo, uma salmão, uma cru, uma salmão, o bloquinho em caramelo, bico em caramelo e acabamento em salmão. E ficou essa belezinha, né, gente? Eu tô encantada. Não esquece de deixar aí nos comentários pra mim se você gostou desse modelo. Ou deixa um coraçãozinho, tá? Eu sei que a maioria assiste os vídeos fazendo crochêzinho. Não tem tempo de comentar. Não tem problema nenhum. Coloca só um coraçãozinho que eu já fico muito feliz com isso, tá? Agora a gente vai ver a tampinha do vaso, tá? Olha só, gente, que belezinha. Ah, fala pra mim aí, gente, se não ficou muito delicado. Eu, pelo menos, achei muito delicado. Achei muito bonito, gente. Isso aqui fica extremamente elegante num banheiro todinho branco, essas cores. Ficou maravilhoso. Combinação de cores igual, quantidade de carreira tudo igual, tá? A medida dele ficou 54 por 45. É aquela tampa que você coloca em qualquer tampa de vaso, tá? Quadrada, oval. E fica com o bico caindo, assim, ó. Fica lindo, lindo, lindo. Coloquei minha etiquetinha aqui no cantinho. E a redinha, gente, eu tô fazendo sempre igual da tampa do vaso do jogo Luna, tá? Então, é só vocês entrarem aqui no cantinho, pesquisa aí, tampa do vaso Luna. E aí, vocês fazem a redinha por lá. Ela fica muito bonita, ó. Você gasta um pouquinho mais de barbante, mas é uma redinha que a hora que a cliente pôr na tampa do vaso, fica bem elegante, tá? Não fica aquele fiozinho simplesinho. Então, a tampinha do vaso, agora o tapete da pia. Eu acho que no início do vídeo eu falei pra vocês que eu não ia fazer de encaixe. Por que, Lia? Porque assim é mais rápido, tá, gente? Gasta mais material, mas é mais rápido. Eu consegui fazer esse jogo em um dia. Então, pra mim, isso é excelente, né? Aqui é o tapete de vaso, ó. Igualzinho a tampa, mesma medida, tá? 54 por 45. Tudo igual. Eu gostei bastante, gente. Tenho certeza que a hora que a minha cliente abençoada chegar, ela vai se apaixonar por esse jogo, tá? Esse jogo tá na pronta entrega, não é encomenda. Eu quero fazer alguns jogos de banheiro. Eu só tenho três kits lavabo. Então, eu quero fazer alguns jogos. E aí, eu vou fazendo e venho trazendo pra vocês as combinações. O que que eu fiz de diferente, se eu fiz outro modelo. Eu tô gostando bastante de trabalhar esse modelo, tá? As minhas clientes também estão gostando. E vocês também, né? Vocês estão me dando um feedback bem legal dos vídeos que eu venho postando aqui. da gente pegar um modelo que uma amiga criou e a gente inovar em cima dele e deixar ele lindo, né? Porque, como eu digo sempre, o modelo que a Janine fez, pra mim, ele é apaixonante. Eu gosto muito. E aí, eu precisei fazer as adaptações por conta do meu ponto, né? E eu acho que ficou muito bonito. Agora, fazendo essa parte aqui, onde a gente coloca o cru, chama muito a atenção. Fica muito bonito, tá? E eu trago sempre pra vocês essas dicas, pra que vocês possam fazer também. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito ter te inspirado, ter te incentivado, te ajudado de alguma forma. O valor que eu vou vender esse kit, gente, é de R$85, tá? Ele tá disponível pra pronta entrega. Que mais que eu ia falar pra vocês? Ah, na descrição do vídeo vai tá o passo a passo desse jogo de banheiro. Vai tá também o meu Instagram, o meu e-mail e o meu WhatsApp pra quem quiser comprar comigo, tá? Lembrando, gente, que o meu WhatsApp é só pra cliente. Infelizmente, eu não posso disponibilizar pra todo mundo porque eu não consigo atender, tá? Então, eu atendo até as minhas clientes, gente, eu atendo à noite, eu não atendo de dia. O meu dia eu deixo pra trabalhar, pra gravar vídeo pra vocês, pra cuidar da casa. Então, à noite eu atendo minha cliente, eu respondo aqui o comentário de vocês no YouTube, dou uma olhada lá no meu direct, tá? Então, é assim, eu tenho que fazer essa divisão pra conseguir trabalhar. E até uma dica pra você que às vezes fica enrolada, acha que o teu dia não rendeu, rende sim, gente. É só a gente distribuir as coisas certinho, ver como fica melhor pra você, tá? Pra mim fica melhor assim. Nem vou prolongar muito nesse assunto porque eu estou fazendo uma lista de coisas que eu quero gravar um vídeo pra conversar com vocês. E esse assunto é um deles, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero e desejo que Deus abençoe a sua vida abundantemente com muita, muita, muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muito amor. Que abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, te dando tudo em abundância e prosperidade. E que abençoe as suas mãozinhas pra que quando você fizer o seu trabalho, dedique amor, dedique tempo, carinho, tá? Porque tudo tem um resultado, é no tempo de Deus, não é no nosso. E sempre vem um resultado satisfatório pra gente, ou em aprendizado, ou daquilo que você necessita, tá? Então, tudo isso eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!